Fala curioso e fala curiosa! Estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal e bem galera! O que um dia foi considerado erroneamente a Idade das Trevas foi marcado por mil anos de criatividade e dinamismo que pouco discutimos. Com invenções importantes, o período marcou o fim do Império Romano em 476 e o início de uma era de invenções como o óculos, o relógio mecânico, o papel, os botões e até mesmo as notas musicais. Entretanto, a era medieval, que só terminou com a queda de Constantinopla em 1453, também foi marcada por guerras brutais com a inevitável falta de tecnologia e crenças, no mínimo bizarro. Pensando nisso e sabendo que você ama o tema medieval aqui no canal Fala do Mundo, eu separei para vocês aqui pelo menos 5 fatos bem bizarros sobre a Idade Média, tá? Então se você já gostou do tema de hoje, não esqueça de deixar o seu like, porque o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai aí distribuir para mais pessoas curiosas e amantes da história como você. Então, muito obrigado pelo seu like que eu já sei que você deixou aí. Meu nome é Alex Lima e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Fala do Mundo. Número 5. Jantar Maldito O fato trágico envolve uma das histórias mais sombrias da Escócia. Contradição, morte e desespero. No século XV, ano de 1440, acontecia o Jantar Negro, que ficou marcado tanto na história do país como na corte do rei James II. Temendo que o trono escocês estivesse sendo alvo de conspiração, sendo que o monarca anterior James I já tinha sido assassinado, guardas do rei vigente convidaram William Douglas, de 16 anos, e seu irmão mais novo para um banquete. Ambos pertenciam ao lado da oposição do rei. Então, no meio do jantar, os funcionários colocaram uma grande cabeça de um touro preto na mesa do banquete. Aquela cabeça de touro preto indicava que o Jantar Negro deveria começar. Aquela ação marcava a morte iminente do convidado do evento. Assim, os Douglas foram decapitados, mesmo contra a vontade de James. E foi por isso, então, que o episódio passou a ser conhecido como o Jantar Negro. E aí, você sabia dessa? Sabia não. Número 4. Medicina macabra. Não só a falta de tecnologia e estudos científicos contemplavam para as práticas bizarras da medicina medieval. A igreja católica, que exercia uma imensa influência em diferentes áreas da sociedade, limitava o acesso dos médicos ao estudo, fazendo com que as cirurgias e processos em doentes fossem os piores possíveis. Sem anestesia, os procedimentos eram feitos por barbeiros em pacientes que enfrentavam não só a enfermidade, como a dor quase insuportável. A interferência religiosa surtia efeito também do diagnóstico, fazendo com que muitas doenças fossem consideradas sagradas ou punições divinas. Amputações e remédios insólitos, como, por exemplo, fezes de pombo, era um anúncio para o terror do pós-operatório. Após passar pelas raras cirurgias, que só eram feitas se a amputação não fosse possível, o enfermo era tratado com óleo quente. Pois é, gente, imagine você chegando em um consultório da era medieval e o médico te receitar fezes de pombo para que você venha a ser curado, ou melhor, para que você venha a fazer tratamento com óleo quente para suas feridas. E aí, qual seria a sua reação? Não sei. Número 3, um final ingrato. No final do ano 1386, Carlos II adoeceu. Sua saúde ficou bastante debilitada e um médico foi chamado. Como forma de tratamento, então, o profissional exigiu que o rei fosse envolto com panos embebidos em cunhaque. A solução que prometia manter a temperatura de seu corpo no nível ideal. Daí você já imagina a besteira que está por vir, né? O problema foi que, na hora de realizar o tratamento, uma serva de Carlos II acabou ateando fogo nos panos que cobriam o monarca. Assustada, ela abandonou o homem em seus aposentos e nunca mais foi vista. Carlos II, por sua vez, morreu queimado no castelo no primeiro dia de janeiro de 1387. Ou seja, em pleno ano novo, dia da confraternização mundial, o cara partiu aí pra terra dos pés juntos, meu amigo. Vestiu aí o paletó de madeira. Hoje já era. E até hoje, muitas teorias acerca da morte do monarca afirmam que o rei teria sido, na verdade, assassinado pela serva, que já não aguentava mais desaforos. Ainda assim, a teoria mais aceita é que Carlos II tenha morrido por acidente. Para o povo, de qualquer forma, o episódio se resumiu em um merecido castigo divino, já que ele era odiado pela nação. Mas e você? O que você acha? Você acha que foi a empregada mesmo que já estava cansada de levar desaforo pra casa e colocou fogo lá nos panos do Carlos? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, hein? Posso ser que tenha sido um acidente, mas sei não, hein? Se esses boatos realmente forem verdade, a bichinha aí botou pra lascar no cara. Número 2, Convento Macabro. Quase 100 esqueletos foram encontrados em 2015, em um antigo convento de Oxford, fundado em 1100 e conhecido como Little More Peary. Entre as ossadas, uma história bem peculiar foi revelada pelos pesquisadores. No meio de cadáveres das muitas freiras que moraram no local através dos séculos, estavam os restos mortais de um bebê recém-nascido e de uma mulher com o rosto virado para baixo. Os especialistas acreditam que seria de uma freira considerada pecadora e os registros podem dar base para essa narrativa. Documentos históricos mostram que a madre superiora, Caterina Wills, foi expulsa da propriedade após supostamente terem engravidado de um padre. Isso mesmo. Apesar de ser proibido, parece que esse padre e essa freira tinham um encontro meio quente durante as noites e acabou culminando com a gravidez dela. Casos de família aqui do convento. Além disso, outra freira que viveu em 1517 também deu à luz ao filho de um homem casado. Rapaz, parece que esse convento estava virado mesmo. E isso acabou alimentando outros rumores, como, por exemplo, havia rumores de que existiam regras tão severas quanto castigos para as religiosas que descumprissem os deveres divinos. Pois é, minha gente, o bicho pegava aí nesse convento. Mas e aí? Você acha que realmente aconteceu isso? Que, por mais que tenha aí documentos históricos, mas você acha que realmente essas freiras estavam tendo casos aí com homens casados e também com padre? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber de você, viu? Bem, estamos chegando então ao top 1 do vídeo de hoje e eu quero saber de uma coisa. Quero saber se você ainda está aqui comigo. Se você estiver, então comenta a palavra-chave do vídeo de hoje que é idade média. E eu vou deixar aí 5 segundos rolando para você conseguir concluir essa missão e ganhar um coraçãozinho aqui que você sempre ganha. Você já sabe. Muito obrigado pelo seu comentário. Olha, pode deixar comigo que eu estarei agora mesmo deixando um coraçãozinho aí no seu comentário e você sabe, né? Sempre deixando aquela resposta super caprichada para você, viu? Ai, que delícia! Voltando então para o número 1, a envenenadora de maridos. Olha só. Vai dar merda isso! Mesmo que tenha agido pouco depois do fim da Idade Média, Giulia Tofana ficou conhecida como uma das mais prolíficas envenenadoras do período medieval. A mulher, que atuou entre 1633 e 1651, criou um perigoso veneno chamado Aquatofana, o qual vendia aí para outras mulheres que queriam se livrar de seus maridos abusivos. Acredita-se que, com a invenção da italiana, 600 pessoas vieram a óbito. Portanto, se você é um marido tóxico, saiba que muito provavelmente você iria provar da toxicidade, toxicidade, quase que eu não falo, da Tofana, viu? Olha só, né? A toxicidade, tóxico, né? Eu vou tomar meu remédio. Por quase duas décadas, seu trabalho permaneceu em segredo e bastante lucrativo. Até que uma de suas clientes confessou ao esposo o plano de matá-lo. E assim, começou uma busca frenética por Tofana. Por um tempo, outras mulheres ajudaram-na a se esconder. Porém, em certo momento, a polícia encontrou seu esconderijo e a levou para interrogatório. Ela confessou o crime e foi condenada juntamente com seus funcionários e sua filha. Pois é, gente. Aí foi Tofana, foi a filha, os funcionários, tudo para a terra dos pés juntos, né? Mas antes dela ir, ela também levou uma penca de gente junto com ela, né? Mas se não tivesse encontrado ela, com certeza, ela teria levado muitas outras pessoas. Aliás, terá levado muitos outros maridos aí tóxicos, né? Para provar aí da toxicidade dela. Toxicidade. Toxicidade. Menino quase que não sai. E aí, curioso e curiosa, vocês gostaram do vídeo de hoje? Então, por favor, não esqueçam de deixar o seu like e caso você tenha caído aqui de paraquedas, então, por favor, né? Se você gostou do conteúdo, se inscreva aqui no canal porque todos os dias temos vídeos aí incríveis e históricos para você que é curioso, que é curiosa e amante da história, hein? Olha lá, tô te esperando aqui, tô esperando a sua inscrição e também ativa esse sininho aí que é para sempre estar antenado e antenada sempre quando lançar vídeo, né? Mas se você aí, por acaso, não vê a notificação, saiba que é sempre às 19 horas aqui no canal Fala do Mundo, viu? Eu separei, inclusive, dois vídeos incríveis que estão aparecendo agora mesmo aqui na sua telinha, ó. Mais ou menos aqui. É só você clicar e passar um pouco mais de tempo aqui comigo. Eu vou ficando por aqui e te espero para um próximo vídeo, hein? Fui!